Mas capô, tanca, pua Aproveita e desce a pereca Joga a bunda e sobe Dá aquela olhadinha Que com a mente fode Porque malandra é malandra Sabe que o time que ban Dubai, Dubai O nome é Vai, vai, vai Vai, vai, vai Brasil Vai, vai, vai 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 Bota o balão pra subir Espirro, lança pro alto E a partir desse momento Taca aqui o puro Principal com o jeito que cê tá Ah, ah, maldade sua Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Isso tá, é culpa sua Quando desce, sobe, é bola Entra, maldade sua Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada E mina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapaz viciado perdendo na alma safada Maldade Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa sentada Toda vai pra praça sempre pronta Tô sim, tô apaixonatinho nessa sentada Completamente viciado na rapaz dela Não quero mais nada Que carinho me olhando Chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando Que eu vou te empurrando Vou te empurrando Me olha com essa cara pra eu sair Mas se você quiser, te pego de lado, te tabo de baixo Sua cabeça, te pego de jeito, um chuzinho Ah, 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 ah Mas se você quiser, solta aquele tabuazinho O novinha do Tiki-Bot Puxa a espada, viagem Caralho Mas se você for assim Oh, mas se você for assim Puxa a tropa de LK O que não tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama De periculosa, cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar No bailão, gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Escuta a batida, tu nada, ela vem Dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Cara, o peitinho primeiro Mas eu sempre pego viagem Pra juntar com as amigas pra dar sentada Uma brincadeira De um jeito Toma Gosto de foder com ela Porque ela tem um tom Diferente Ela faz o que as outras Vambara, mulher Vapo, afo, 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 afo Sentou Vapo, afo, 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 afo Ei, princesa Já sei o que vai Calma, princesa Do Vapo, Vapo Vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Só vá pro Vapo Do malvadão Ela joga Deixa o fascarão De paquete De tesão Vai cantar no meu coração Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Tá nessa malgada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malgada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vem lembrar do tempo Que nós dois matava Ela era só tapada Na boneca Vai tomar sessão de trap Igual tomar batada Não pode ir pra Pode tentar Mas não vão me pegar Derrou nenhum Du-du-du-du Como eu vou derrubei Um por um Se vem fazendo De tudo pra se atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho Mas essa gatona Tá viva demais Tell me what you want Out of the love You know you're nasty Don't move around My house I'm tired of taxi I'm picky with my women I'm beside Coming to your baby I'm beside E eu Se fosse pra fazer O pedido eu vou te digite Me movilava De novo Eu me trocava Pra fazer Ela, ela Ela te fala Isso, ela Isso, ela Ela te fala Isso, ela Isso, ela Sentada No pés Com o seu cordão Pra quebrar de mil Ela te fala Isso, ela Ei, eu não vivo Até a minha Ah Ah, 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 ah Deu meia noite e eu sumi O couro tá comendo Meia noite e eu sumi O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo 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 Na glória Aquela que é maquinha no chote Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada Julgada Ela quer julgada Julgada Essa fazia do tiquitório Ela quer julgada Esse teu beijo vagabundo Carinha de queira Não vale nada A vontade de morder Apeita, leva pra casa Vontade de morder Apeita, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de queira Não vale nada A vontade de morder Apeita, leva pra casa Vontade de morder Apeita, leva pra casa Mais pelos da manhã, meu coi tá andando E por isso que eu tô de madeira E com a linha tudo que eu vou lá E com o amigo do dedo De uma dica que eu sinto A dica que eu sinto Para, trava, e tá de água Tá, 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 tá É, 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 é Esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, esse é ladrão, trava na pose e faz cara Vai, vai, trava, para, prendeira do tique, vai pegar assim Vai, cara, então joga o cabelo, vai, 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 dá, dá aquela cavalo É vá para o vá, vai, 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 faz, para, checa, 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 checa Balança um brin, balança um brin, estou no passinho, vai, 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 vamo lá beber Pega, pega, pega o ritmo Foi novinha, senta na piroca do traficão Vai acabar vendo na produtinha Hoje o senão vai te fuzilar, fuzilar do que é corrada Bandido do TikTok, dessa balança na Glock Ela quer maquinha no short, pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada, ela quer julgada, julgada Essa fazia do TikTok, ela quer julgada, julgada Já sei o que vai, calma, princesa, o vapo, vapo, vai rolar Então viagem de avião, uma princesa, mal pressão Só vapo, vapo do malvadão Ela joga, deixa os cascarons, paquete, paquete, tesão Vai gritar o meu coração Então viagem de avião, uma princesa, mal pressão Então viagem de avião, uma princesa, mal pressão Vapo, vapo do malvadão Ela manda beijo, faz carão De quatro, de quatro, de teijão Vai com calma, com coração É a cavala mesmo, do peitinho, do bundão TikTok ela faz, os irmão da facção Vai com bundão, vem com bundão, vai com bundão, vem com bundão Vamo embora manito Vamo que pão, 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 apão, pão, 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 pão. Por que na linha nó não fala? Cheirando atu, atchu no meu pano, tô virgulado Invejoso babando ovo pra vir parar do meu lado E o que? Puxando na risca, os que desacreditam, cadê? Mais um passo, calmo, cede em frente, não é dia Cheirando o ar E bola, e bola, e bola Aqui na penha, e bola, e bola Tem um brisão rolando E bola, e bola, e bola, e bola E bola, e bola, e bola Vai Jojo, manda pra ela E bola, e bola, e bola Esse é o três macete para a grupo, só você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho eu vou Kika, pika, 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 pika pra você O final muito satisfatório Viagem de avião, uma princesa com a pressão O zobra, o vapo do malvadão Ela joga a beijo, faz carão, de paquete, paquete, tesão Vai com calma meu coração Ela joga a droga, droga, bronte, paquete, tesão Vai com calma meu coração Ela joga a droga, 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 droga Só um vai com calma meu coração Eu disse O vapo do de Santinha Manoel Solta aquele pique O que bastante mesmo sobe pro ar O que bastante mesmo chegou na minha vida O que gonelas? Aero,varam a droga de cama com calma oー do BM Alô,varam o peitinho primeiro Alô,varam o peitinho primeiro Ela já tá noo Para, trava, entra as águas, cabelo Vai, 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 vai Daquela cara, advogada, vai, daquela cara, advogada É, é, é papo, vai, vai, a checa, checa Calma, expira, relaxa nova Novo, 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 novo Novo, 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 novo Ela joga beijo, faz carão, de coque, de coque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga droga, droga, de coque, de tesão Vai com calma, meu coração Ela joga droga, 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 de tesão Vai com calma, meu coração Não faz o que as outras, não faz é pro DJ 2 Pode que ela vai puxando, abre e fecha, peneuca de um jeito bom Gosto de, o tempo com ela é pouco, ela tem um dom Pelo de sobremesa pra Neton, não é Tony não 35 é Natal, 31 é Ano Noel 35 é Natal, 31 é Ano Novo Já 25 eu tô sentando pau, pra 31 você senta de novo Já 26 eu tô sentando pau, pra 31 você senta de novo Ai mãezinha vem com teu papai Noel Eu tô no pai, eu tô no pai, eu tô no pai Eu tô no pai, eu tô no pai, eu tô no pai Não faz o que as outras, não faz é pro DJ 2 Dope que ela vai puxando Abre e fecha pereuca de um jeito bom bom Quanto tempo o tempo é a cor que ela tem um ponto de medo Chama todas suas amigas que vai ter festa em geral Vai tá colaborando Suas amigas que chegam mamando Suas amigas que seguem gostando E o uísque eu vou patrocinando Mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Pente sem pequenininho Vai mudar grandona Pente sem pequenininho Vai mudar grandona Pente pra mim Empender esse rabetão Ela já tá louca Uma viagem de avião Uma princesa com a pressão Só pra provar tudo malvadão Ela joga beijo Pascarão De papo, de papo Quintenão Vai contar no meu coração Mano, viajando, tá pro cabaiar Vamos começar Isso aqui é arte Não pode tocar Essa obra prima Ficou tão linda Valorio, só montei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra resistência Não sou bagunça Sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula Mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Vai pegar a nuca Só dormir que Calma, respira Relaxa novinha Alô, poderia falar com o dia de carro Balança sombrio Balança sombrio Balança sombrio Balança sombrio Balança sombrio Trava Para Então joga, cara Venha, venha Hoje tem bailão Eu vou me envolver com o astro Bevilha, 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 bevilha da puta Bevilha, 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 bevilha da puta Bevilha, 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 bevilha da puta Cara fechada, e o bonezinho tá de lado Pique mau votão, também que passa nada Olha o trilho, meu time, meu de tudo, já largo o plantão Vale de favela é o destino O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar gombom, pra te levar pra suíte Vou pagar seu verde, pra te levar pra suíte Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Então toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Ponto de ponte de ponte de ponte Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa, vai virar Homem é paciata, vocês, vocês querem amar Homem é paciata, vocês, vocês querem amar É por isso que o papo, é por isso que o papo Emocionou, piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou Piranha não muda, acredita que ela mudou Emocionada, emocionou Essa é foda, viada Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado, toma, toma, vá pro papo Mas a raba dela eu não rogo não Vai mostrar o peito pra mim E pin nesse rabetão Ela janta roupa Faixa que é sentar Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe do que ela falou pra você Desconsidera Porque além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem que ser E só vai só nos envolvidos Dá uma boia pra essa vida Ela tá aceitando Polícia Quando ele se vira Pra que essa cara Não dá pra ela O pulho da roupinha Só tá triste Tô tomando A mãe dela Ela avisou Mas ela Tô tomando Vai te dar uma mansa Mesma, eu não sei que é amor Mesma, eu não sei que é amor Trago Pra te só guiar E tanto que eu te quero Cê não vai notar Sei que a obtenção Vai te capucar Vou te porra Porra Porra, 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 porra Eu te boto pra você Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valoriu, só botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance Vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Você tá abrindo pra confronto Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu cumpre até um castelo Só espera eu bater no mantelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Solta aquele pique Que bastante menos sabe como é Que bastante menos sabe como é Que bastante menos até o ano Que bastante menos Oi, ehi, ehi, ehi Então viagem de avião Uma princesa com a pressão Já fa por fatos do malvadão Ela joga beijo, faz carão, de quatro, de quatro, de trêsão Vai cantar no meu coração Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Quando passar do milhão, a gente conversa lá atrás Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai levar, vai Dole uma, dole duas, dole três, vai bancar, vai Aqui na minha mão tem o melhor produto, sou a Lady Lance Sobrenome é lucro, tu sabe, minhas imãs partigo de luxo Vá curando mais de cem cá por mim, no cara é foda, adianta ficar Essa aqui nós fizemos pra quem? Vai, vai, palvadora HG, se eu gostoso Tô comendo que empurrar, que elas faltam que machucar Só chame ela e pujar, que não pode parar Vivendo nas urubã, tô comendo várias bundas Se não quer sobre esse amor, então deixa sem andar O negócio é mentir, que o negócio é maltrata Que o negócio é Luiz Lana, lá que tá de guerra Do de sobremesa, panetone Pai, panetone não é normal 35 é natal, 31 é ano novo 35 é natal, 31 é ano novo Pra 25, tô senta no pau Pra 31, você senta de novo Pra 25, tô senta no pau Pra 31, você senta de novo Ai, mãezinha, vem pro teu papai, não é? Ai, mãezinha, vem pro teu papai, não é? Fica de lado, uma louca Chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maloqueiro, responsa Vou ficar de canto na mão Mas a água dela, eu não logo não Vai mostrar o que aqui pra mim E pin nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Essa é foda, viada Você me faz sentada Se liga só nesse áudio aqui Ô Luiz, desculpa É a mãe de... O que ela falou pra você? Desconsidere que além de falar com você Ela fala com mais de cinco meninos Ela só tem físico, a vizboa só do desenvolvido Dava foi a piaça Pela dança é compromisso A adolescente era pra saber A família do amor Eu te culo da ruptura, saca A casa de todo o meu Am lendo ela a vizboa, se ela se lua a descontar Vai te dar uma mão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique O papai tá bonitão Nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado Hoje o papai tá chique Vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou pagar teu medir Pra te levar pra suíte Now I ain't never been with a baddie She calm, so I add her to the tally Oh shit, okay, here we go Perereca Esquivado da rua, dá gole a sorrino Sobre o flash do laranjila Mola pra xeré cruz Que ela bota pela palma Dá mão no chão Empina a bunda pra boca A bunda, a causa de tu é despreitável Eu me curto com o jota, manruco Nessa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bomba Quem vai caminar sou eu E venha ver os desligos que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô com uma cantada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro março Depois vem a terça Então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda Mas a raba é gigantesca Então apita Vou lá em casa Vai virar A pita Puxa a tropa, chefinho Soco fio aqui no morro Pra correr perigo Encaixa na vibe É som de janga, tu fica à vontade Rocha no cão, meu Deus da tarde Vou lá com a nadada Desse um cão, meu Deus da minha mãe Já inventaram Vem pro jacaré E também o pão Mãe, só que a vallana A onda agora é A onda agora é A K47 é o porte do homem E o brasileiro O homem já elenca Tchau, tchau, tchau Mas, o que é esse tipo? É um o bebê E aí, se a gente não gostou Ela vai de frente Ela vai de fora Ela vai de frente Ela vai de fora Ela vai de frente Ela vai de fora Vai, vai, mal, rando Viga por hoje, senta e vai Contra e propan Feliz dia, eu vou Tcham, 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 tcham Lá, nina, nana, tcham Lá, nina, tcham, tcham Tcham, 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 tcham Tcham, tcham, tcham Tcham, tcham, tcham Here it go, let me go, corre Tchism, tcham Yeah Go, best friend Uh-huh Come and fuck me like a whole best friend Let's go I ain't trippin' on the hatin' ass niggas Someone want some attention I don't know that, man Tcham, tcham, tcham A CIDADE NO BRASIL Bota a mão no chão, o FOP vai te dar catuca, bota a mão no chão